O universo de Transformers é um dos mais ricos que tem, com várias facções e vários tipos de Transformers que vão muito além dos que vimos nos filmes. E nesse vídeo, você vai conhecer as 15 principais facções barra raças da franquia Transformers, incluindo a importância e a origem de cada uma delas. Então, ó, vamos nessa! O meu nome é Optimus Prime. Somos organismos robóticos autônomos do planeta Cybertron. Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, vamos começar pelas facções mais conhecidas e vamos assim por diante, beleza? Autobots! Tem duas facções principais e bem conhecidas da franquia Transformers e uma delas são os Autobots, que são liderados sempre por um Prime, alguém que tenha a matriz da liderança do Primus, seja essa pessoa ou o Sentinel Prime ou, na grande maioria das vezes, o Optimus Prime. Os Autobots são conhecidos por protegerem a si mesmo ou outra raça dos Decepticons ou qualquer outro tipo de inimigo. Por serem do bem, eles não se transformam em algo mais agressivo, e sim, geralmente, em um carro, caminhão, moto, algo mais tranquilo. Só que, como eles são do bem, quando um Autobot vira uma moto, ele não fica fazendo barulho na rua igual um idiota que, meu Deus, isso dá muita raiva. Enfim, voltando, eles são os Transformers originais, até que vieram os Decepticons e até os superaram em número. Quando os Autobots foram enviados para a Terra através da Arca, eles aceitaram o planeta como seu novo lar e passaram a protegê-lo contra qualquer tipo de ameaça. Decepticons? Outra facção bem conhecida de Transformers são os Decepticons, que são basicamente a versão oposta dos Autobots agindo como os vilões da franquia. Muitas das vezes, eles são mais fortes que os Autobots, com mais recursos e mais armas. E o que eles querem, basicamente, é soberania, controle sobre o seu planeta e domínio sobre os outros seres. Por serem mais agressivos que os Autobots, os Decepticons geralmente se transformam em caças aéreos, helicópteros, tanques de guerra, ou até mesmo em uma pistola, que é o caso do Megatron na animação original. Os Decepticons não têm um líder padrão. Eles geralmente seguem um ser mais poderoso e mais forte deles, que na grande maioria das vezes é o Megatron, ou, em alguns casos, é até o Shockwave. O principal foco de Decepticons é a ganância, o poder e a expansão agressiva de Cybertron, o que resultou em várias guerras em seu planeta e também em guerras na Terra quando eles vieram para cá. Maximals? Em Transformers e Despertar das Férias, conhecemos os Maximals, que tinham aparecido na animação Beast Wars, mas ainda não tinham aparecido no live-action. Eles são de um futuro distante, após o grande upgrade, quando os Autobots ganharam corpos menores e mais eficientes em termos de combustível, sendo agora chamados de Maximals. Assim como seus ancestrais Autobots, eles são do bem e não são violentos por natureza, optando em se transformar em animais. Mas, quando precisa, eles têm e ativam o seu modo de combate. O grande objetivo deles, agora liderados pelo Optimus Primal, nome em homenagem ao Optimus Prime, é preservar a vida no novo Cybertron. Predacons? Se os Maximals são a versão evoluída dos Autobots, os Predacons são a versão evoluída dos Decepticons. Eles também são de um futuro distante das duas principais facções e foram lentamente desenvolvendo o ódio pelos Maximals e também pelos Autobots, que ainda restaram. Os Predacons são liderados pelo Megatron, que adotou esse nome em homenagem ao lendário Decepticon. Ele é poderoso, fazendo os Predacons de uma grande e temida ameaça, além também de ser inteligente como o antigo Megatron, tentando viajar no tempo para deixar a guerra favorável aos Decepticons. E uma das principais características do Predacon são as suas transformações. Temos um T-Rex, um escorpião gigante, uma abelha gigante e assim por diante. Terrocons? Também no novo Transformers conhecemos os Terrocons, por exemplo, a Nightbird, o Battletrap e o Scourge, o líder deles, com eles respondendo ao deus Unicron. Os Terrocons são Transformers que foram mortos, mas voltaram à vida usando o Energon Escuro. Por exemplo, o Scourge era um Transformer no passado, ele morreu, então o Unicron o trouxe de volta à vida, o tornando seu servo, e por isso o Scourge tem os olhos na mesma cor do Unicron. Além disso, enquanto os Autobots e os Decepticons têm a famosa Centelha ou os Sparkers, os Terrocons têm um anti-Spark no seu coração, o que o deixa capaz de sobreviver mesmo se o seu corpo for destruído, com eles podendo voltar à vida em um novo corpo, mas com a mesma consciência. Dinobots? No quadro filme de Transformers do Michael Bay, conhecemos os Dinobots, que são guerreiros lendários que viram dinossauros, e por isso são Dinobots. Os Dinobots são um subgrupo de Autobots, eles são do bem, mas nem sempre gostam de como os Autobots lidam com as situações, os vendo como fracos e covardes para tomar as medidas necessárias. E esse pensamento veio do propósito original da criação dos Dinobots, lidar com todos os problemas que foram considerados complicados demais para os Autobots, e por isso, na grande maioria das vezes, eles são bem maiores e também são bem mais agressivos. E outra coisa gigante é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo, se você está curtindo aqui esse conteúdo. Cara, parece pouca coisa, mas me ajuda demais, demais mesmo. De coração, muito obrigado. Dukions? Agora indo para facções menores e não tão conhecidas assim no público geral, temos os Dukions, que são Transformers que habitam no planeta Dukion, sendo feitos a partir do lixo metálico do planeta. Uma de suas principais características é a resistência. Eles são bem complicados de serem derrotados, eles conseguem se consertar rapidamente sem muitos recursos, e até chegam a curar ferimentos que os ciberthronianos consideravam impossíveis. Eles têm uma grande admiração pela Terra, tendo, por exemplo, televisões e rádios em seu planeta, e isso os torna bem mais divertido, mais tranquilo, mais brincalhões, e eles também não usam truques sujos em combate. Minicons? Os Minicons são basicamente Transformers comuns, mas no tamanho de um ser humano. Eles foram criados pelo Unicron durante a Guerra de Ciberthron. A ideia da criação deles era criar laços com os ciberthronianos, criar a proximidade, mas assim que eles forem ativados, BOOM! Começarem a causar um enorme caos no planeta para que o Unicron devorasse Ciberthron. Atualmente, eles são uma raça neutra, nem do bem nem do mal, e mesmo sendo considerados pequenos perto dos Transformers normais, os Minicons podem usar o Power Link para conseguir armas exclusivas ou até para aumentar as suas habilidades básicas. Constructions? Os Constructions, ou construtores em português, são sob o grupo de Decepticons focados na engenharia, sendo basicamente os engenheiros e designers dos Decepticons, sendo criados pelo Shockwave usando a Matriz da Criação, isso nos quadrinhos de 1985. Eles estiveram na animação G1, onde ajudaram os Decepticons com reforços aqui na Terra e também já apareceram nos filmes. Por exemplo, o Devastador é um Constructions, assim como o Scavenger, que apareceu no começo do segundo filme. Combiners? Os Combiners, ou Combinadores, são Transformers que podem se combinar e virar um Mega Transformer gigantão, sendo muito forte e poderoso. Existe esse tipo de Combiner, existe um chamado Geistos, enfim, tem o nome escrito na tela, que são um Mega Robô com uma personalidade dominante, e também o Scamber City, que é um Combiner com membros intercambiáveis, ou seja, que podem ser trocados ou permutados. Eles vêm direto dos Constructions, em alguns casos eles são os Constructions que sofreram a lavagem cerebral do Megatron para virarem grandes armas de guerra, enquanto também o Nexus Prime tinha a Enigma da Combinação, que podia fazer qualquer Transformer se combinar e virar um Combiner. Wreckers! Os Wreckers, assim como os Genobots, são um subgrupo de Autobots, sendo uma força-tarefa especial, composta pelos melhores e mais durões lutadores do mercado. Eles são um grupo até menos racional, como vimos lá em Transformers 3. Eles são meio doidões, e estão mais preocupados em invadir e atacar, do que primeiro pensar em uma estratégia. Verricon! A melhor descrição para os Verricons são os Stormtroopers dos Transformers, sendo basicamente servos e soldados dos Decepticons. Eles são pretos, mas com cores fortes, como por exemplo o vermelho, o amarelo e principalmente o roxo. E eles também são conhecidos por se transformarem em carros elegantes. Ultracons! Os Ultracons surgiram quando aparentemente Megatron e Optimus Prime tinham morrido na ponte espacial, então os legalistas se uniram e criaram os Ultracons, que são subgrupos dos Decepticons, que acreditam que a guerra com os Autobots poderia ser vencida de forma mais eficiente e sem tanta destruição. Reapers! Os Reapers, ou ceifadores, não têm uma origem certa e talvez nem sejam considerados Transformers de fato. Eles são mais armas vivas que querem destruir tudo para ir atrás da sua versão de paz, sendo liderados pelo Klaxo. Acho que eu falei certo. Eles não tiveram tanto destaque assim, mas quando apareceram, mostraram que são uma das facções mais poderosas da franquia Transformers. Ciberthronianos! Nesse caso, eu não estou comentando de quem nasceu em Ciberthron, e sim de fato da facção Ciberthronianos. Quando os Autobots e Decepticons vieram para a Terra através da Arca, os líderes Decepticons precisavam de soldados em Ciberthron, então assim vieram os Ciberthronianos, que nasceram através de um método de reprodução Ciberthroniana via mitose. Se faltou alguma facção importante aqui nesse vídeo que você queira destacar, por favor, é só deixar aqui nos comentários, porque ainda comentando sobre Transformers, aqui nesse vídeo eu falo sobre o quinto filme e como ele foi tenebroso, enquanto aqui eu comento curiosidades sobre os filmes de Transformers, incluindo como Sam Witwick morreu. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!